Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá! Começa agora o novo JBR News, que vocês sabem, nesta semana, veio com este formato. Agora, individualmente, eu, Alexandre Jardim, às terças e quintas e Rodolfo Lago, às segundas e quartas. E amanhã, sexta-feira, eu e o Rodolfo, juntos, para batermos um papo sobre o fato mais importante da semana na capital do Brasil. E hoje, uma quinta-feira, dia 7 de outubro, e o assunto continua a ser a CPI da Covid no Senado Federal. Hoje, o que se viu, o que se está vendo, porque é bem importante dizer, seguidores, eu estou gravando este conteúdo antes do término da sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura ações e omissões com relação à pandemia no Brasil, mas hoje ela resolveu trazer depoimentos de médicos e pacientes que sofreram na pele a Covid. E este assunto foi muito sério, muito tocante. O acompanhamento dele, inclusive, em alguns momentos, sensibilizava, justamente porque ali se mostra a realidade do que foi feito com relação a esse chamado kit Covid, que são medicamentos não considerados cientificamente eficazes no combate à pandemia e foram usados em larga escala, inclusive por empresas, na qual as pessoas colocam a sua confiança. Quando se faz um plano de saúde, se assina um contrato, você está colocando ali a sua confiança naquela empresa. Tratar da sua saúde, da sua família, não há algo mais importante. E essa empresa, usando essa confiança depositada, indicou um tratamento e nada eficaz, o que é pior. Gerou mortes, piorou quadros de saúde, enfim. É um absurdo em todos os aspectos. E nessa situação como um todo, o Senado, chegando perto do seu encerramento, falou, não tem como encerrar. Porque é justamente agora, neste momento do dia de hoje, quando haveria uma decisão por parte do Ministério da Saúde, de um relatório já antigo, que definiria ou não se o kit Covid ou esse grupo de medicamentos, uma série deles, entre as quais a cloroquina é mais famosa, não fariam nenhum efeito. Se tiver um documento chancelado pelo Ministério da Saúde, que este, de fato, o kit Covid não tem eficácia, é uma confirmação do governo que, lá atrás, o kit usado não tinha nenhum tipo de orientação médica ou científica. É uma confirmação de que o governo também não aprova o uso. Só que no passado foi usado. E aí que entra um viés político da nossa análise, porque a gente sempre vai por este lado. Há alguns movimentos no Brasil, seguidores e seguidores, que nós temos que chamar a atenção. Existem movimentos destes em todas as partes do mundo. Em alguns lugares, como na Europa, eles são mais visíveis. E são grupos de extrema direita. E eles têm métodos e ações nada democráticas e muito menos humanas. Porque o uso de seres humanos para uma ideia de se ter um tratamento, que a própria ciência indicava que não tinha resultado, na população brasileira, que confiava numa empresa e que recebia do seu médico remédios que muitas vezes levaram a óbito ou trataram, tornaram ainda pior o estado de saúde, é gravíssimo. É gravíssimo. E quando o governo recusa analisar um relatório que diz isso, ele, na verdade, protege o presidente. Mas essa é a dúvida dessa análise de hoje. É se, de fato, o Ministério da Saúde está protegendo o presidente, porque não gostaria de vincular essa decisão justamente à etapa final da CPI e da Covid, ou se está piorando a situação do presidente. Porque se a gente for olhar recentemente, o presidente está fazendo sinalizações de pacificação. A pergunta é se essa pacificação continua até quando? Ou até quando o presidente aguentará ficar pacífico? Porque todo o temperamento dele, inclusive antes de ser presidente da República, demonstra o contrário. O que ocorre é o seguinte, o presidente, nas duas últimas semanas, ele teve que dar uma entrevista verde, colocando-se completamente conciliador, pacífico, sem ataques, defendendo as eleições do ano que vem, sem colocar nada em suspeição. Chegou a desfazer, inclusive, numa carta pública de recuo, com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, uma ação contra o que tinha dito, inclusive, nas comemorações do 7 de setembro, principalmente com relação ao que disse em São Paulo. Não bastasse isso, teve que se curvar decisões do Supremo Tribunal, como ontem, mostrando uma forma de agir com aquela Suprema Corte, que não era o que se via no passado recente. Portanto, o presidente está cada vez mais dependente do Centrão, e desta linha que circula o Centrão. A pergunta que se faz hoje nessa análise é, será que esses grupos de extrema direita, como os hoje colocados claramente na CPI, com relação à Prevent Senior, e outras que também fizeram tratamentos não convencionais e acabaram levando à morte de brasileiros, se estes grupos empresariais estão ligados a qual projeto de poder? Esse hoje é a grande questão, a grande dúvida, porque é para onde o Brasil vai caminhar, esses grupos dificilmente poderão estar no poder, porque se tiverem, é quase que uma declaração de que o Brasil vai aceitar práticas as quais ele nunca aceitou em sua história, muito antes da democratização, inclusive. A história do Brasil é de um país pacífico, conciliador, em alguns momentos de guerra, mas sempre buscando a paz. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse é o resultado e essa análise de hoje. Ou seja, o presidente se curvará ainda mais essa situação, já que o Ministério da Saúde, ao negar colocar em votação ou em análise para uma decisão o chamado kit Covid, ao invés de ajudar o presidente, o coloca ainda mais curvado diante do Congresso Nacional, porque só tem um lugar que ele pode correr e se proteger. É junto aos apoios de parlamentares, que ainda são a grande maioria hoje, tanto na Câmara e também parte do Senado. Até amanhã, seguidores. Um abraço. Muito obrigado pela sua companhia.